...decisiva do Grand Prix, aí a Paula Pequeno, seleção brasileira concentrada para o início do jogo e essa que foi, talvez, o grande nome na partida contra a Cuba, Mari a nossa ponteira, passadora que tá aí concentrada, sempre muito séria, Mari, tudo praticamente pronto, vai começar o jogo o saque pertencendo à seleção do Japão, com essa partida você acompanha as emoções conosco aqui na Globo e o Brasil já tentando o primeiro ponto de uma jogada de China, na jogada da Fofão para Mari, Leila Vale a pena ressaltar aqui que essa última rodada do Grand Prix, vão ser estabelecidos os grandes destaques do Grand Prix no caso, a Mari tá aí concorrendo como maior pontuadora junto com a Kuri Hara, que é a número um do Japão São os destaques individuais, além da seleção brasileira tá fazendo um papel espetacular também a seleção brasileira vai disputando esses fundamentos particulares, né? como a Leila já destacou, como é o caso da Mari, ela que no ataque vem sendo uma das grandes pontuadoras a seleção japonesa empata, faz um a um, aí você vê no detalhe a camisa número 3, a levantadora Takeshita para o saque da seleção japonesa a defesa feita, dificuldade na encontrar essa bola para fazer o passe ao Fofão a seleção japonesa tenta a resposta, parou no bloqueio duplo da seleção brasileira monta de novo, outra vez, a bola acaba não passando, volta de graça Fofão puxando essa bola na ponta, explora o ataque no fundo, na diagonal a seleção japonesa mantém essa bola viva, tenta o ataque da linha de 3 e mais uma vez funciona o bloqueio brasileiro que é um dos grandes fundamentos nesse Grand Prix, né? você vê que hoje é uma situação rara, nós temos 3 jogadoras, 3 principais jogadoras dentro desse fundamento, sendo as brasileiras saque da seleção brasileira, colocando essa bola em jogo a Mari tem bola nas mãos do levantador, a bola rápida de tempo no meio da rede é ponto da seleção japonesa que empata a partida em virtude da nossa transmissão da decisão do Grand Prix dessa partida decisiva do Grand Prix fechando essa chave decisiva entre Brasil e Japão hoje nós deixaremos, não exibiremos a Santa Missa a seleção brasileira consegue a defesa Fofão jogada rápida de tempo no meio da rede outra vez explorando ali a velocidade da Thaísa para o terceiro ponto do Brasil e você vê já nesse início de jogo a seleção japonesa está forçando realmente o saque na Mari que como você falou no início da transmissão é um dos principais destaques, né? no ataque, então eles estão forçando o saque nela para tirar ela um pouco do ataque saque da seleção brasileira bola rápida na ponta funcionou o bloqueio na Valeusca mas não conseguiu chegar a tempo a Fofão é ponto da seleção japonesa a seleção japonesa que surpreendeu numa dessas partidas do Grand Prix vencendo a Itália uma das grandes surpresas a Itália que vem sendo um dos grandes nomes do voleibol feminino recentemente aí o saque viagem forçado da camisa número 5 ataca a Hashi ataca a seleção brasileira e consegue o quarto ponto Valeusca para o Brasil 4x3, partida equilibrada, Leila esse início de partida realmente está muito equilibrado e contando com a torcida, né? você vê que a torcida japonesa realmente comparece torce para a equipe da casa então com certeza vai ser um belo espetáculo coloca a bola em jogo a Sheila a bola acaba indo fora é ponto da seleção japonesa que empata novamente tudo igual 4x4 é o primeiro set de jogo que você vai acompanhando conosco ao vivo na Globo é o Grand Prix de voleibol a seleção brasileira que já tem garantido o título o heptacampeonato do Grand Prix na questão de desempate com a seleção cubana mesmo caso o Brasil hoje venha a perder para a seleção japonesa a seleção cubana não tem mais como alcançar o Brasil na média de pontos no set average a seleção brasileira faz a defesa ali atrás defesa da Fabi tentou bater do fundo boa defesa novamente da seleção japonesa Esquora jogada no segundo tempo atrás para Paula Pequeno mais uma defesa espetacular da seleção do Japão e a bola fora no ataque é ponto brasileiro ponto com muito esforço da seleção do Brasil belíssimo belíssimo rali da seleção aí das duas seleções e vale a pena destacar o seguinte o poderio do Brasil no ataque diferente da equipe japonesa que é realmente uma equipe que tem tradição no fundamento da defesa aí para o saque a Paula Pequeno tentou forçar essa bola no fundo a bola acabou indo muito longa é ponto para a seleção japonesa tudo igual em 5x5 olha só como a Leila percebeu a seleção japonesa tem o apoio incondicional da sua torcida e passa a frente agora no saque da camisa número 7 da seleção japonesa Suji Yama ela que tem 1,84m o saque foi em cima da Paula Pequeno não conseguiu fazer essa defesa a mesa número 1 Kuri Hara ela que é uma das principais pontuadoras e uma das principais destaques da seleção japonesa e está liderando também a estatística do saque ela veio muito bem acho que um dos principais fundamentos dela fora o ataque é o saque a Kuri Hara vem na primeira posição a melhor brasileira no saque a Thaisa que vem na quarta colocação bola no segundo tempo boa defesa feita atrás pela Paula Pequeno foi obrigada a colocar essa bola de volta para a quadra adversária mas de graça ela acabou indo para fora é ponto da seleção japonesa que faz 7x6 nesse primeiro set não conseguiu chegar a tempo a jogadora brasileira Thaisa pediu e recebeu essa bola a Mari na tentativa de jogada de segurança o Brasil empata a partida tudo igual em 7x7 o banco da seleção brasileira no aquecimento constante e outra vez a jogada para o ataque na ponta da nossa camisa número 3 a Mari vai para o saque a camisa 7 fofão levantadora da seleção brasileira sacou balanceado bem de trás da linha de 3 pontos o Japão chega ao seu oitavo ponto exatamente no tempo do pedido técnico o tempo técnico da partida 8 para o Japão 7 para a seleção brasileira e nós vamos fazer o nosso primeiro contato com o repórter da Globo Marcos Uchoa bom dia Rob bom dia Leila bom dia a todos é aqui uma surpresa essa virada do Japão na frente é a primeira vez que o Brasil perde digamos assim sai perdendo um mês de jogo um sete sequer o Brasil nunca saiu perdendo nesse primeiro tempo técnico mas oito a sete obviamente é muito equilibrado os japoneses obviamente estão preparando uma festa aqui para derrotar a seleção campeã o Jornal da Globo está muito tranquilo diferentemente dos outros partidos onde qualquer erro qualquer problema ele estava com bastante nervoso mas hoje obviamente é um jogo que serve mais como treino do que qualquer coisa é claro que elas querem sair daqui com uma vitória se despedindo bem e devem sair a seleção brasileira é bem superior à seleção japonesa embora a seleção japonesa apesar de ter perdido três partidas fez bons jogos quase sempre fez bons jogos mas depende demais da Kuriara realmente é o número um como a Leila comentou ela é a maior controladora do turnê até agora 70 pontos logo um pouquinho apresenta a Mari mas o time de japonês depende demais dela óbvio muito bem Marcos do Show lembrando pra gente portanto aí da Kuriara são 70 pontos para atacante japonesa camisa número um e a Mari com 63 pontos é a primeira vez que a seleção brasileira passa atrás desse primeiro tempo técnico com o Japão fazendo 8x7 Leila você vê que o início de sete extremamente equilibrado a equipe japonesa está realmente forçando o saque nas ponteiras no caso que são as duas principais pontuadoras do Brasil que é a Mari e a Paula saque da seleção japonesa Suji Yama coloca essa bola em jogo a jogada da Fofão de novo explorando na ponta jogada outra vez da Mari para o ponto da seleção brasileira que empata o jogo tudo igual em 8x8 segundo ponto de ataque da Mari na partida ela mesma vai para o saque coloca essa bola em jogo no saque no fundo levantada na ponta mas muito longe da rede facilita o bloqueio brasileiro teve que consertar essa bola com muita categoria Fofão mesmo assim a bola foi dentro o Brasil passa a frente no placar você vê aí belíssimo levantamento da Fofão ela riscou com uma mão só e levantou de uma bola extremamente precisa para a Thaís mais uma vez ela capricha no saque a Thaís aqui vem funcionando bem nesse fundamento e agora um erro no face na seleção japonesa você viu ali a Araki chateada por não ter funcionado a jogada a bola não chegou a passar da rede é mais um ponto para a seleção brasileira e nesta questão de duelos individuais a Fofão também está duelando com a levantadora japonesa quem vai ser o grande destaque no levantamento o ponto de saque da seleção brasileira Mari num saque balanceado no fundo a seleção japonesa aproveita para pedir um tempo se desconcentrou a seleção japonesa depois de fazer um belíssimo início de partida vamos escutar o técnico José Roberto Guimarães porque elas vão melar a bola vão largar vão bater no bloqueio para correr então não dá para jogar dentro a não ser que eu ataca a raça atenção quem está no bloqueio não é nem a defesa de não mexer contrário no contrapé e a seleção vai ter que controlar a hora que ela for estourar alta a gente percebe o José Roberto conversando com as jogadoras para tentar corrigir um problema ali na diagonal falando que elas não têm uma diagonal muito curta por enquanto explorando mais as bolas fundas na verdade ele está pedindo justamente atenção porque agora elas não vão enfrentar o bloqueio brasileiro elas vão largar vão tentar explorar então ele está pedindo para o time ficar mais solto na defesa 11 para o Brasil 8 para a seleção chinesa belíssima defesa da nossa Líbero a bola acaba batendo no bloqueio é ponto do Brasil depois de uma defesa espetacular da Fabi o Brasil aproveita abre 4 pontos de vantagem 12 para o Brasil 8 para a seleção japonesa aí você vê a Saori Kimuri Líbero japonesa Yuko Sano também Sano Yuko é outra jogadora que vem se destacando muito nesse Grand Prix a bola dessa vez ficou no bloqueio jogada sempre puxada ali chutada na ponta para a camisa número 5 japonesa que entrou com muita vontade e acabou conseguindo o ponto saque balanceado a seleção brasileira demorou um pouquinho para chegar olha o toque da Thaisa quase que encobre a defensora japonesa bola explorada no bloqueio defesa pela Fabi usou jogada rápida com a nossa camisa número 3 Zé Sheila é ponto do Brasil o Brasil abre novamente 4 de vantagem eu acho que o grande trunfo da seleção brasileira nesse Grand Prix foi justamente o esquema tático da seleção acho que elas em todas as partidas entraram extremamente concentradas naquilo que o Zé pedia para elas a nível tático usa jogada rápida no meio de rede é Shin vai lá e confere mais um pontinho converte ponto para o Japão o Japão chega ao seu décimo ponto na partida 13 para o Brasil 10 para o Japão e você vê nitidamente o que o Zé pediu ele pediu para o bloqueio ficar um pouco mais fechado para tocar nas bolas e a defesa ficar mais solta atrás aí ataca a Hashi usa o Shin na sua camisa número 5 foi para o saque bola mais atrás para a Paula Pequena a defesa foi feita pela seleção japonesa vem de trás a linha de 3 a bola tentando encobrir o bloqueio Fofão na jogada rápida de tempo na rede não deu certo com a Valeuska na primeira agora na segunda ela bate no fundo e é ponto do Brasil 14º ponto da seleção brasileira Valeuska para o Brasil belíssima bola de contra-ataque aí da Fofão Caval eu acho que o nível de trozamento das duas é muito bacana é perfeito mas vale a pena ressaltar também o tanto que a Fabi está ligada ali atrás das coberturas e nas defesas ela fez uma defesa belíssima a Fabi a nossa Líbero saque colocado em jogo bola nas mãos a Takeshita colocou na ponta dessa vez na diagonal curta a gente vai vendo pela primeira vez é sempre ela Leila Kurihara pois é né como eu falei é uma jogadora olha vale a pena também ressaltar essa questão né de como mudou a característica do voleibol também asiático antigamente o Japão as jogadoras não eram tão altas nem tão fortes fisicamente você vê aí uma Kurihara que deve ter mais de 1,85 né tem exatamente isso 1,86 de altura a Kurihara pois é então é realmente assim no tempo que eu joguei não existia uma japonesa desse tamanho então realmente o voleibol mundial hoje é físico é força física e você vê mais uma vez a Paula aí um dos nossos destaques virando mais uma bola mas realmente a Kurihara é uma jogadora excepcional e está levando realmente a seleção japonesa 15 para o Brasil 11 para o Japão o Brasil buscando o 16º ponto aí a jogada rápida da Sheila batendo no fundo é ponto da seleção brasileira ponto do Brasil 16 para o Brasil 11 para o Japão é o segundo tempo técnico da partida e dessa vez o Brasil à frente no placar 16 a 11 e mais uma vez vamos tentar escutar o técnico não, vamos escutar o técnico da seleção brasileira agora a seleção brasileira que vai tentando disputar como a Leila falou a gente vai vendo a Sheila no nosso detalhe vários destaques individuais nos fundamentos do ponto como a disputa da Mari com a Kurihara a disputa é pequena a Mari por enquanto nessa partida já tem 4 pontos ou seja já soma 67 pontos daqui a pouquinho a gente vai ver o scout mostrar para você falar para você quantos pontos tem a Kurihara na partida a Kurihara tem 3 pontos na partida fica essa disputa individual nesse confronto entre Brasil e Japão o Brasil leva uma vantagem ampla nos confrontos contra a seleção japonesa o Brasil não perde para o Japão há quase 7 anos são 18 jogos a última derrota da seleção brasileira para o Japão foi no dia 13 de novembro de 2001 quando o Japão venceu por 3 a 0 em Saitama pela Copa dos Campeões faz muito tempo que o Brasil não perde não sabe o que é perder para a seleção japonesa Leila é verdade outra coisa acho que a seleção japonesa é uma seleção que evoluiu muito nos últimos anos como o voleibol mundial a evolução física é nítida mas acho que o mais interessante ressaltar é que independente dessa evolução física o Brasil está acompanhando essa evolução essas jogadoras nesse último ciclo evoluíram muito caso vale a pena ressaltar da Mari que era uma jogadora inexperiente e nesse último ciclo passou por alguns momentos difíceis e está chegando nessa Olimpíada muito bem ratificando a condição de ser uma líder dentro da seleção e isso é muito importante para a seleção brasileira Mariqui era oposto agora passou a jogar como ponta passadora para a seleção brasileira forçou a Paula Pequeno sacou a forte no fundo a bola foi direto para o fundo da quadra ponto japonês 12º ponto do Japão essa é a 15ª participação da seleção brasileira no Grand Prix está aí ela Kurihara a principal jogadora japonesa forçou o saque em cima da nossa líbero da Fabi bola na ponta tentou explorar a jogada rápida no fundo e é ponto novamente da Mari excepcional que confiança está tendo a Mari nessa fase final Leila é verdade eu fico muito feliz de ver a Mari realmente superando acho que na última Olimpíada acho que ela foi julgada injustamente era uma jogadora extremamente inexperiente e hoje eu acredito que ela está preparada realmente para assumir essa pressão na Olimpíada está aí ela de novo a Mari tentou bater no fundo a defesa feita pela seleção japonesa o toque em cima na cobertura Thaisa consegue cobrir atrás para a Paula Pequeno bateu de trás a linha de 3 seleção brasileira tentou consertar ali um erro na recepção é ponto japonês é o 13º ponto do Japão a gente viu ali a Valeuska aí a Paula Pequeno aí a camisa número 5 a Takahashi Miyushi Takahashi Izushi camisa número 5 da seleção japonesa vai ter que consertar tudo de novo ali a nossa Fabi colocou essa bola na ponta Mari conseguiu passar o bloqueio passou a bola direto pelo bloqueio mas o juiz em linha do fundo dá o desvio é ponto da seleção japonesa novamente depois dessa jogada que explora o bloqueio duplo do Brasil saque da seleção japonesa coloca a bola em jogo Paula nas mãos da Fofão que beleza de jogada no centro da rede ponto do Brasil eu acho que o que está acontecendo nesse início de jogo aí de sete é que realmente as japoneses estão forçando o saque das ponteiras e elas não estão passando bem não é um momento bom para o passe brasileiro está dificultando um pouco a jogada da Fofão pelo meio ponto rápido da seleção japonesa bola de tempo no meio da rede é o 15º ponto da seleção do Japão o bloqueio chegou atrasado não deu para a Thaísa a nossa jogadora mais alta 1,96m de altura mesmo assim explorou a Sujiyama que tem 1,84m saque da seleção japonesa Fofão não conseguiu chegar a bola de cheque para a seleção do Japão e vai encostando no placar 18 para o Brasil e o 16 para o Japão técnico Zé Roberto Guimarães quer conversar com a seleção brasileira o Brasil um pouco estável agora depois de ter aberto uma ampla vantagem agora deixa a seleção japonesa encostar 18 a 16 no placar vamos escutar o técnico Zé Roberto Guimarães o técnico Zé Roberto Guimarães conversando com a Sheila para corrigir o posicionamento dela na marcação da Takahashi é tudo que ele deve ter dado durante o vídeo antes da partida ele está cobrando agora principalmente na questão do bloqueio mas vale a pena a gente ressaltar a questão do passe e ele está cobrando também que a galera está se precipitando um pouco no momento de decisão na hora de atacar ele está pedindo para não forçar tanto o ataque coloca a bola lá e vamos tentar pegar o bloqueio na defesa seleção brasileira vai para mais um ataque 18 a 16 no placar tentou na bola de segurança não deu para a Mário a defesa foi feita o bloqueio do Brasil funciona mas só que a bola pinga fora é ponto do Japão 18 para o Brasil 17 para o Japão bola no segundo tempo mesmo com o bloqueio lá em cima explorou a Mário ponto japonês vai para o saque a seleção japonesa a concentração toda da Takahashi exatamente a jogadora o técnico Zé Roberto Guimarães pediu atenção jogada rápida no meio de rede mesmo assim a seleção japonesa consegue a defesa Brasil vai para a segunda tentativa no contra-ataque outra vez a defesa japonesa mas o juiz de baixo já aponta o toque na rede da jogadora japonesa é ponto do Brasil com duas jogadas da Thaisa mesmo assim o Japão consegue fazer defesas espetaculares Mário vai para o saque para a seleção brasileira coloca essa bola em jogo bola chega nas mãos a Takahashi colocou na ponta defesa brasileira fofão forçou a jogada com a Sheila explorou o bloqueio a bola ficou fácil para a seleção japonesa vem de trás da linha de três explora o bloqueio outra vez Kurihara é isso aí que o Zé falou a questão de realmente firmar os braços ali para o bloqueio e como eu falei realmente eles estão forçando o saque em cima das ponteiras está dificultando o passe do Brasil não está saindo não está vivendo um bom momento então está dificultando a Fofão usar realmente as bolas de meio aí fica fácil para o Japão fica fácil para o Japão porque o fundamento melhor do Japão é a defesa erro de saque da seleção japonesa ponto para o Brasil 20 para o Brasil 18 para o Japão vai para o saque o Brasil coloca essa bola em jogo bola puxada na ponta chegou o bloqueio duplo funciona o bloqueio brasileiro ponto do Brasil 21 para o Brasil 18 para o Japão leu muito bem o ataque japonês a seleção brasileira fechando no bloqueio duplo a seleção japonesa pede tempo o técnico Zé Roberto Guimarães volta a conversar com as jogadoras do Brasil Mari com 5 pontos junto com a Thaisa são as duas maiores pontuadoras da seleção brasileira do lado da seleção japonesa a gente vê ali em pé a camisa número 12 da seleção do Japão que é a Saori a maior pontuadora continua sendo a Takahashi exatamente aquela que vem dando preocupação para o técnico Zé Roberto Guimarães que no caso é a jogadora mais habilidosa que a seleção japonesa tem e a Sheila fez justamente o que ele pediu no tempo anterior ela veio do bloqueio saiu do bloqueio de fora da antena para dentro que é o que ela mais quer que é explorar o bloqueio então ela não deu espaço Zé Roberto Cabalesca para ela explorar o bloqueio aí o Brasil para mais um saque vencendo por 21 a 18 bola fora no saque da Thaisa Thaisa que rendeu muito bem na vitória de 3 a 0 sobre Cuba nos saques ela vem na 4ª posição na disputa desse fundamento melhor colocada no saque é a Kurehara 21 para o Brasil 19 para o Japão jogada na ponta bola pequena defesa feita pela seleção japonesa que mantém essa bola viva vem de graça para o Brasil para o contra-ataque só que a defesa da Mari foi ruim Valeusca coloca a bola em jogo de graça para a seleção do Japão de novo de trás da linha de 3 bateu fora bateu fora Kurehara é ponto do Brasil 22 para o Brasil 19 para o Japão na verdade quem bateu essa bola foi a Kimura forçando lá de trás a linha de 3 22 a 19 para o Brasil Sheila colocou a bola em jogo bola rápida de tempo no meio da rede só que a bola é fora é ponto do Brasil 23 a 19 aí você vê a concentração da Mari nossa ponteira de 1,88m de altura Erika Araki no meio da rede fofão Sheila vai para o saque para a seleção brasileira o Brasil vai vencendo por 23 a 19 nesse primeiro set contra o Japão Sheila colocou balanceado no fundo levantamento de manchete na ponta exatamente para Kurehara essa explora muito bem o bloqueio é ponto japonês é verdade ela aproveitou aí o descuido do bloqueio brasileiro pontuou mais uma vez mas é como eu falei vale a pena ressaltar essa questão do passe um pouco da desconcentração houve um contra-ataque agora que o Brasil perdeu o Japão também errou foi sorte do Brasil mas a gente ressalta essa questão da desconcentração a falta de concentração do Brasil nesse início de jogo enquadra a Omura para a seleção japonesa vai para o saque a seleção do Japão o Brasil vai vencendo esse primeiro set por 23 a 20 bola nas mãos a Pofão forçou a jogada com a Paula Pequeno passe vem errado essa bola vem de graça para o Brasil é montar o contra-ataque para fazer o 24º ponto jogada de China a bola parou de novo no bloqueio vem de graça para o cheque bola de cheque o Brasil faz 24 a 20 é o ponto do set para a seleção brasileira ponto do set para a seleção brasileira o Brasil vai para o saque podendo fechar esse primeiro set quando o técnico Zé Roberto Guimarães também faz as suas substituições entrando a Carol Albuquerque entrando a Valesquinha na seleção brasileira saindo a Paula Pequeno e entrando também a Sassá são três mexidas na seleção brasileira nesse último ponto pode ser o ponto do set para o Brasil preparada para o saque a seleção brasileira aí a concentração da Sassá você vê a arena de Yokohama totalmente lotada para essa última partida da fase decisiva o Brasil que já é heptacampeão do Grand Prix aí o saque da Sassá bola parou na rede é o 21º ponto da seleção do Japão oportunidade do Brasil agora receber essa bola e fechar no ataque brasileiro três jogadoras que entram em quadro pela primeira vez agora nessa mexida do técnico Zé Roberto Guimarães aí para o saque é Kurihara forçou a bola no fundo defesa da Fabi olha o Brasil para fechar o set tentou o toque mas a bola acabou parando na rede é o 22º ponto da seleção japonesa realmente as substituições aí não deram certo você viu a Sassá entrou no lugar da Paula errou o saque agora houve um erro de levantamento aí da Carol é importante que fizer mexa também dê oportunidade a outras jogadoras mas acho que nesse início de jogo aí acho que o time inteiro de uma forma geral está um pouco desconcentrado vamos ver vamos ver se essa concentração volta agora com a presença novamente da Fofon em quadra levantadora titular do Brasil seleção japonesa vai para o saque ainda é o ponto do set para o Brasil basta colocar essa bola no chão que o Brasil vence o primeiro set um primeiro set complicado equilibrado a defesa da Paula Pequeno bola na ponta para a jogada de segurança a defesa espetacular da Líbero japonesa o bloqueio funciona do Brasil mas a bola não cai novamente o bloqueio brasileiro mas a bola desvia no bloqueio brasileiro acaba sendo o ponto do Japão 24 para o Brasil 23 para o Japão outra vez o técnico Zé Roberto Guimarães vai conversar com a seleção brasileira que ponto difícil Leila é verdade e outra coisa a Líbero japonesa nós estávamos falando justamente dos destaques individuais ela hoje junto com a Fabi são os dois Líberos que estão disputando aí esse título de melhor Líbero da competição e você vê que ela realmente ali na diagonal ela está pegando todas as bolas das ponteiras tanto da Paula como da Mari ela está realmente ajudando muito no esquema defensivo da equipe japonesa vamos tentar escutar o Zé Roberto aí no finalzinho do bate-papo do técnico Zé Roberto Guimarães que conquista o seu quarto título do Grand Prix ele já havia conquistado o Grand Prix em 2004 2005 2006 a seleção brasileira ficou na quinta posição em 2007 é a concentração da seleção brasileira o Brasil vai vencendo por 24 a 23 o saque é do Japão novamente a Kurihara no saque força o saque no fundo bola fora o Brasil vence o primeiro set 25 para o Brasil 23 para a seleção japonesa 1 para o Brasil 0 para o Japão daqui a seleção brasileira que teve a Mari com 5 pontos a nossa principal pontuadora vai para o saque a seleção brasileira Fofão colocando a bola em jogo defesa feita pela Líbero da seleção japonesa explora o bloqueio é o primeiro ponto da seleção do Japão novamente a Takahashi Takahashi explorando o bloqueio faz 1 a 0 para o Japão jogada rápida chutada em velocidade a Sheila conseguiu chegar mas não deu para a Thaisa fechar o bloqueio duplo ponto da seleção japonesa 1 para o Japão 0 para o Brasil é o segundo set de jogo é a última partida da seleção brasileira nessa fase decisiva agora sim usando a jogada de ponta Sheila coloca no chão é ponto do Brasil lembrando que hoje no esporte espetacular você acompanha mais uma vez a seleção brasileira enfrentando a França seleção brasileira enfrenta a França no esporte espetacular você acompanha a partir das 9 e meia da manhã o Japão faz o seu segundo ponto é o voleibol o voleibol brasileiro tentando mais uma vitória no Mineirinho lotado durante o esporte espetacular você acompanha Brasil e França Liga Mundial de Vôlei olha a Paula pequena explora o bloqueio defeito é feita pela seleção depois é feita pela seleção japonesa o bloqueio duplo funciona do Brasil mas mais uma vez é bem explorado e o Japão abre dois pontos de vantagem e você vê que a segunda bola nesse estético elas não estão indo para atacar para virar elas estão indo para explorar mesmo o bloqueio é uma coisa intencional bem consciente é o saque da seleção funcionou o saque atrapalhou totalmente o passe do Brasil mesmo assim a jogada brasileira funciona deu sorte o Brasil na bola com a Sheila outra vez fofão para a Sheila não funciona a defesa japonesa é ponto do Brasil três para o Japão dois para o Brasil foram dois ataques dessa vez bola na diagonal no fundo o ataque da Sheila funcionando para o Brasil a jogadora japonesa tentando ler o posicionamento brasileiro para o saque a Thaisa coloca a bola em jogo nesse saque flutuante um saque difícil vem de trás da linha de três mais uma vez a jogadora japonesa Kimura bola para o atacante que traz a linha de três pontos ponto do Japão nessa questão do saque realmente o Brasil está precisando melhorar muito esse saque porque está facilitando realmente a distribuição da levantadora japonesa ela está usando todo o leque de ataque da equipe japonesa ela está utilizando no toque por cima da cobertura o Brasil consegue mais um ponto quatro para o Japão três para o Brasil nesse segundo set você viu a categoria da Sheila Líbero ainda tentou se esticar para chegar nessa bola Yuko Sano mas não deu o toque da Sheila de muita categoria que vai para o saque Calebrou no meio bola mais uma vez na ponta funciona o bloqueio brasileiro Paula Pequena empata a partida para o Brasil deu muito bem o ataque da seleção japonesa os números da partida o número de erros o Brasil com dez erros no jogo até agora muitos cometidos no primeiro set jogada de primeiro tempo rápida também na rede para Tajimi Tajimi que ataca a três metros e nove a saco Tajimi que tem um metro e oitenta de altura aí ela experiente trinta e seis anos de idade colocou essa bola bola em jogo bola levantada na ponta outra vez tentou ali no toquinho enganar o bloqueio duplo mais uma vez agora de trás da linha de três o toque por cobertura agora é a vez do Brasil forçar jogada para o ponto do Brasil veio de trás da linha de três e conseguiu o ponto mais uma vez a Mari belíssima bola da Mari você vê que ela não utilizou a força ela foi mais na habilidade deu uma quebradinha de punho lá belíssima bola dela na diagonal saque para o Brasil é da Paula Pequeno ela vai no viagem caprichoso essa bola complicada para a defesa mesmo assim levantadora japonesa colocou na ponta funcionou o bloqueio duplo brasileiro erro da seleção japonesa duas jogadoras acabaram indo na mesma bola e o Brasil finalmente passa a frente seis a cinco mais uma vez a seleção japonesa vai fazendo uma belíssima apresentação aproveitando os erros brasileiros aí a Paula capricha no segundo saque e é bola de saque é ace para o Brasil o primeiro da Paula no jogo no seu segundo saque consecutivo o ace da Paula Pequeno e você viu ela aproveitou o golpe de vista da líbero japonesa e quebrou também quer dizer as brasileiras estão entendendo que não é um jogo de força olha o saque da Paula dessa vez parou na rede mas atrapalhou a resposta japonesa veio em velocidade também no meio da rede o bloqueio brasileiro não conseguiu chegar a tempo olha só essa bola levantada de costas China traz para a camisa número 7 Sujiyama ponto da seleção japonesa faz um saque forçado defesa da Fabi bola nas mãos virada de segunda da Fofão tem que ter pelo menos uma dessa no jogo 8 para o Brasil 6 para o Japão no primeiro tempo técnico do segundo 7 o Brasil a frente por 2 pontos seleção brasileira que venceu por 25 a 23 vai vencendo por 8 a 6 vamos escutar o Zé Roberto Guimarães ela está meio metro da zona de ataque só puxada ali sem porrada ela tem que estar um pouquinho mais para a direita dela obriga ela a bater para cá Val e Caixa obriga ela a bater para 5 e toda chuteira de meio elas só vão fazer isso bora passa isso aqui da rede mas pô então chega com uma mão só que dá para chegar abre o braço só pronto vamos embora um bate-papo Leila do técnico Zé Roberto Guimarães com as jogadoras ele está pedindo para justamente os dois jogadores de meio acompanharem as jogadoras também de meio do Japão e se ligarem nessa quebrada dela forçarem um pouco elas quebrarem um pouco a bola para um que é a posição da Fofão da Sheila ali ela está quebrando muito para 5 é a nossa comentarista especial hoje convidada especial nessa partida entre Brasil e Japão Leila que venceu duas vezes o Grand Prix e nessas duas oportunidades foi eleita a melhor jogadora a rivalidade da seleção brasileira naquela época e continua sendo hoje contra a seleção cubana e o Brasil conseguiu uma vitória sobre o clube impressionante 3 a 0 é para dar orgulho nossa incontestável a vitória é muito bacana ver o Brasil jogando do jeito que jogou ontem indo para cima indo na força disputando cada bola realmente eu me emocionei muito com a partida de ontem e o Brasil vai caminhando para manter a sua invencibilidade nessa fase final a seleção brasileira que tem apenas uma derrota computando todos os jogos da fase preliminar com a fase final a seleção japonesa tentando agora o toque de cobertura houve o erro de comunicação mesmo assim o Brasil consegue colocar essa bola em jogo para a Valeusca jogada rápida de China outra vez Valeusca fez a defesa explorou a jogada na ponta no bloqueio Mari está com muita segurança Mari ponto do Brasil você vê que nessa jogada agora a Mari não utilizou da força soube ali quebrar explorar o bloqueio é isso que o Zé está querendo às vezes uma largadinha elas estão esperando muita porrada a bola forte em cima da defesa que é o principal fundamento dela bola na ponta para a seleção japonesa boa defesa da Valeusca bola pequena outra defesa espetacular da líbero da seleção japonesa Sano mas mesmo assim o Brasil consegue com sorte a bola fugiu demais acabou pingando fora é ponto do Brasil o Brasil chega ao seu décimo ponto abre quatro pontos de vantagem pedido de tempo da seleção japonesa treinador japonês vai conversar técnico japonês Soishi Yanajimoto aí o Yanajimoto foi um dos principais levantadores da seleção japonesa na década de 70 conseguiu a medalha de bronze no campeonato mundial disputado no México com a sua seleção e desde 2003 entrenando a seleção japonesa já estava classificado automaticamente para essa fase final do Grand Prix lembrando que hoje a partir das nove e meia da manhã no esporte espetacular você vai poder acompanhar mais uma vez o Brasil no vôlei masculino Brasil e França no vôlei masculino durante o esporte espetacular direto do Mineirinho em Belo Horizonte o Brasil buscando mais uma vitória o Brasil que venceu ontem por 3x7x0 e hoje vai buscando mais uma vitória contra a França no esporte espetacular bloqueio brasileiro funciona vem a bola de cheque ponto do Brasil Mari que beleza agora você vê uma atitude de que realmente está ligado na partida que entrou na partida uma bola voltou de graça a Mari aproveitou o descuido da seleção japonesa e meteu um cheque uma pancada lá no fundo é o oitavo ponto da Mari no jogo a Kuri Hara tem 6 pontos as duas vão disputando desse fundamento virada de segunda da jogadora japonesa aproveitando talvez inspirada no que fez a Fofão há poucos pontos atrás a seleção japonesa consegue o seu sétimo ponto aí você vê a Thaisa jogadora que cresceu muito também nessa competição Thaisa defesa feita pela Mari virada de segunda da Fofão não deu certo estava atenta a jogadora japonesa bola no bloqueio é ponto ponto para a seleção do Japão é o oitavo ponto japonês acabou indo para fora vai caprichar no saco a jogadora japonesa levantadora Takeshita defesa feita pela Paula pequeno Fofão caprichou na bola para Mari explorou o bloqueio mesmo assim a bola não cai explora na ponta mais um ponto do Japão consecutivo Takahashi mais uma vez a jogadora que realmente está sabendo utilizar muito bem o bloqueio brasileiro está aproveitando a altura do bloqueio brasileiro e só batendo por baixo explorando realmente não está enfrentando a equipe brasileira o bloqueio é o sétimo ponto da Takahashi no jogo olha a bola de costas usou a jogada com a Sheila que bateu lá de trás explorou o bloqueio é ponto do Brasil o Brasil volta a ter três pontos de vantagem as últimas competições que Brasil e Japão estiveram presentes na Copa do Mundo de 2007 o Brasil foi visto o Japão foi sétimo lugar defesa mal feita da seleção japonesa bola explorada no bloqueio novamente a camisa número 5 Miyuki Takahashi ela tem 1,70m de altura mas ataca praticamente 3 metros usou bem ali o bloqueio usou explorou a Sheila que estava ali no corredor protegendo o ponto da seleção japonesa o saque vem balanceado chega nas mãos jogada de primeiro tempo de segurança para o Brasil bola rápida no meio da rede acelerada para a Thaísa eu acho que o caminho para o Brasil ter uma tranquilidade maior nesses set são com as bolas pelo meio acho que os dois meios do Brasil hoje mostraram aí dentro dessa competição que estão muito bem então acho que esse é o caminho para a Fofão dentro da partida defesa bloqueio brasileiro funciona Fofão capricha mais uma vez com a Paula na diagonal a defesa japonesa não deixa a bola cair mas agora sim é ponto do Brasil 14 para o Brasil 10 para o Japão o Brasil venceu o primeiro set por 25 a 23 em 28 minutos teve dificuldade a seleção brasileira cometendo vários erros a seleção brasileira que acabou vencendo por 25 a 23 vai levando vantagem mais um saque espetacular espectacular o Brasil faz o seu segundo doente na partida 15 para o Brasil 10 para o Japão vamos acompanhar de novo não alcançou não viu nada essa vez a Yuko Sano libero da seleção japonesa mais uma vez a Mari caprichou no saque forte saque pesado bloqueio funciona Sano coloca essa bola na ponta tentou levantar a defesa atrás da Mari Fofão na ponta para a Paula Pequeno na diagonal bora volta para a seleção brasileira arma o contra-ataque deixou curtinha não conseguiu levantar da maneira que queria Fofão o bloqueio do Brasil funciona mas o árbitro de baixo acaba apontando o toque na rede do bloqueio brasileiro pela sequência de defesas e de contra-ataque aí do Brasil realmente um discuto é uma desconcentração que houve agora nessa ação a Paula está até reclamando que acha que não foi não foi não foi toque na rede 11 para o Japão que vai para o saque 15 para o Brasil caprichou atrás em cima da Mari bola rápida no meio explorando a Thaisa 16 para o Brasil 11 para o Japão mais uma vez o tempo técnico não conseguiu chegar a tempo Tajime de 1,80m e a Thaisa laça gigante na rede com 1,96m colocou a bola no fundo é contra o corpo isso aí vamos escutar o técnico Zé Roberto Guimarães vamos então agora novamente a Yoko Hama com o repórter Marcos Ushua estamos do lado aqui da Carol Gatai que faz parte do grupo obviamente são 14 jogadoras só 12 estão na quadra digamos assim Carol o que você está achando do jogo obviamente o Japão está defendendo muito bem é exatamente acho que esse tipo de Japão o jogo é esse é um jogo de paciência elas defendem muito e se a gente não destaca bem e não bloqueia bem o jogo dificulta muito para a gente então acho que vamos destacar bem e continuar nesse ritmo de jogo que a gente conseguiu abrir no segundo set obrigado Carol Marcos Ushua com a Carol Gatai que faz parte do grupo da seleção brasileira uma característica do vôleibol asiático jogadores que vêm se destacando como a Leila já reforçou aqui para a gente lembrou a Yoko Sano que é uma das principais jogadoras de defesa da seleção japonesa a Líbero exatamente aí uma característica do vôleibol japonês através dos tempos olha só que ginásio belíssimo completamente lotado e a seleção japonesa recebe todo esse apoio vai para o Saki o Brasil depois do segundo tempo o técnico o Brasil à frente no placar Caissa errou tentou balancear demais o Saki ele veio lento parou na rede é o décimo segundo ponto do Japão 16 para o Brasil 12 para a seleção japonesa lembrando que hoje no esporte espetacular a partir das 9 e meia da manhã tem Brasil e França direto do Mineirinho a segunda partida entre Brasil e França na Liga Mundial de Vôlei olha o Brasil a jogada de segundo tempo com a Paula Pequeno bloqueio vem e funciona bola levantada de manchete vem de graça para a seleção brasileira Fabi caprichou para Fofão jogou atrás para Sheila explorou bloqueio é ponto do Brasil décimo sétimo ponto do Brasil e a jogadora que vem realmente se destacando utilizando de todos os golpes você vê aí é a Sheila ela já largou já bateu meia força já meteu diagonal a pancada na diagonal que a de ela está sendo muito bem utilizada e a Fofão está sentindo isso que ela está num momento bom no set e lá vai ela para o saque Sheila para o saque para o Brasil caprichou no fundo bola chega nas mãos da levantadora força atrás a linha de três bateu mas bateu dentro jogada bonita da Kimura Kimura Kurehara e Takahashi são as principais jogadoras do Japão forçou essa bola no corredor a Fabi viu essa bola passar achou que ia fora tentou tirar o corpo mas ela acabou pingando dentro tem mexida na seleção japonesa o Brasil também junto com o Japão disputou o Grand Prix de 2007 o Brasil ficou em quinto lugar o Japão ficou na nona posição e no Mundial de 2006 como o Brasil foi vice-campeão o Japão acabou ficando na sexta colocação 17 para o Brasil 13 para o Japão vem de trás Paula Pequeno ponto para o Brasil é o 18º ponto do Brasil você vê agora que a Fofão aproveita a Takeshita a levantadora do Japão que é muito baixa e deixa a Paula no bloqueio simples ela tem 1,59m de altura ela fica na rede e acaba facilitando para o Brasil saque forçado defesa da Líder jogada de primeiro tempo na rede funciona para a seleção do Japão ponto Araki 14º ponto do Japão ela é pequena mas é muito talentosa Erika Araki conseguiu 2 pontos para a seleção do Japão 18 a 14 saque funciona o Brasil consegue jogar a rápida com a Valeusca 19 para o Brasil 14 para a seleção japonesa nossa meio de rede de 1,90m de altura a Valeusca já estava lá em cima quando chegou a Araki terceiro ponto dela no jogo caprichou no saque o saque veio do paralelo veio rasante agora a jogada também da Kimura para o 15º ponto do Japão bola chutada rápida na ponta a Kimura conseguiu chegar antes do bloqueio brasileiro a bola desviou ainda na Thaís bola pequena botou nas mãos da Fofão bem atrás para a Sheila caprichou nessa bola de trás da linha de 3 que lindo lance da Sheila não teve a menor chance de conseguir fazer a defesa e o Kussan no líbero da seleção do Japão mais uma vez as seleções vão conversar pedido de tempo da seleção japonesa o técnico Zé Roberto Guimarães conversa com os jogadores do Brasil vamos tentar escutá-lo a televisão japonesa mostra o técnico do Japão que também tenta consertar os seus erros nesse 2º set do Brasil mas vem sendo agora o Zé Roberto mas está muita incidência juntada no meio porque aí o meio fica mais fúmula para chegar está corrigindo apenas alguns detalhes Leila eu acho que ele está falando da incidência de bolas que a Takeshi está usando pelo meio justamente a Taís avaliar se ficarem ligadas e também acompanhar a ponta porque as ponteiras estão sabendo aproveitar bastante o bloqueio das ataques de ponta explorando muito bem tanto da Sheila como da Fofão erro no ataque da seleção japonesa o 21º ponto do Brasil 21 para o Brasil 15 para o Japão cobrando que hoje a partir das 4 da tarde você acompanha o futebol campeonato brasileiro na Globo tem liga mundial no esporte espetacular às 9h30 o Brasil enfrentando novamente a seleção francesa jogada rápida de cima do tempo na rede 21º ponto do Brasil 16º ponto da seleção do Japão a finta no bloqueio a Saori Saori Kimura faz o ponto japonês essa é a Erika Araki de 1,86m de altura defesa da Paula pequena o Fofão coloca de novo explorando a jogada rápida de força Mari mais um ponto da Mari na partida é o décimo ponto dela no jogo Sheila Mari vai para o saque caprichou no viagem bola no fundo defesa feita pela seleção japonesa bloqueio duplo brasileiro estava montado mas mesmo assim a seleção japonesa consegue o ponto mais uma vez o Takahashi aproveitando a mão da Sheila para fora está batendo o tempo todo realmente é uma jogadora que o Brasil tem que tomar cuidado porque a Takeshi está sabendo utilizar muito bem as bolas dela chutadas lá na porta olha aí a defesa feita de toque o Brasil escora o bloqueio no fundo defesa feita na paralela vem de graça para o Brasil para o contra-ataque Fofão escora a Paula pequena usou o bloqueio a defesa da Sano novamente rápida no ataque bloqueio brasileiro funciona mas acaba pingando fora é o 18º ponto do Japão e você vê que a Takeshi está sentindo um bom momento dela mais uma vez ela foi para sair agora de rede explorou mais uma vez agora foi o bloqueio da Paula levantadora da seleção japonesa Takeshi ela que sobe ela que sobe a 3 metros e 9 atacou e não deu chance do bloqueio brasileiro chegar pedido de tempo da seleção brasileira o Zé Roberto Guimarães vai conversar para corrigir os erros do Brasil o Japão monta mais uma vez uma reação certa inconstância do Brasil nesse segundo sete vamos escutar o Zé Roberto vamos escutar o Zé Roberto é uma jogadora muito habilidosa acho que durante todo o Grand Prix ela vem jogando muito bem e é uma jogadora que a Takahashi sabe usar entendeu a Takeshi levantadora ela sabe que ela é uma boa jogadora nesse aspecto de explorar ela não enfrenta o bloqueio e está vivendo um bom momento aí na partida é ponto do Brasil 23º ponto da seleção brasileira na boa defesa no saque japonês 23 para o Brasil 19 para a seleção do Japão são 11 pontos da Takahashi até agora na partida 10 da Mari saque do Brasil balanceado no fundo mas ela acabou pegando muita força o Paísa tentou bater no fundo tem mexida na seleção japonesa ela com o Mura vai entrando em quadro agora no lugar da Takeshi a levantadora é a inversão do 5 e 1 tentando aumentar a rede da seleção japonesa o técnico japonês o Suishi Yanajimoto tirando a baixinha Takeshi para aumentar a rede vamos ver se isso funciona essa chance de contra-ataque para a seleção brasileira bola chegou nas mãos da Fofão ela caprichou de novo para a Sheila bateu dentro bateu essa bola com segurança é o ponto do 7 para o Brasil agora belíssima bola da Sheila você vê que ela aproveitou toda a altura dela toda a envergadura e bateu lá no fundo mais uma bela bola dela e ela vai para o saque podendo fechar o segundo 7 para o Brasil colocou na bola caprichada vem na ponta de novo para explorar o bloqueio a defesa na diagonal feita pela Paula Pequeno e é bola fora é ponto do Japão 24 para o Brasil 21 para o Japão ainda o ponto do 7 para a seleção brasileira a chance do Brasil mais uma vez o contra-ataque agora fechar o segundo 7 Brasil venceu o primeiro por 25 a 23 vai vencendo por 24 a 21 erro na recepção da Mari Fabio tenta consertar Paula Pequeno vai atacar preferiu fazer o toque resposta vem da seleção japonesa de novo batendo batendo e batendo dentro 22º ponto do Japão mesmo com o triplo chegando ela conseguiu achar o espaço você viu aí que a Fofão ela não subiu no bloqueio foi um passilo aí realmente do bloqueio e é isso aí as ponteiras agora vão para cima da Fofão que é o bloqueio mais baixo do Brasil na fase preliminar desse Grand Prix de vôleibol o Brasil sofreu uma derrota perdeu para a China por 3 a 2 venceu a Tailândia venceu a Alemanha apenas uma derrota é a única do Brasil enquanto o Zé Roberto tenta corrigir os erros desse finalzinho para tentar fechar o 7 vamos escutá-lo é a concentração da seleção brasileira voltando a quadra é o ponto do 7 para o Brasil o Brasil podendo abrir 2 a 0 contra o Japão o Brasil e o Japão já se enfrentaram se enfrentaram na fase de Macau na China o Brasil venceu por 3 a 0 no dia 5 de Julho a Saki Tajimi vai para o Saki para a seleção japonesa o Brasil vencendo 24 a 22 Fofão colocou para a Paula Pequeno parou no bloqueio 23º ponto do Japão funcionou o bloqueio da Erika Araki ela pula 3 metros e 7 mais uma vez o Brasil tentando fechar meio de trás agora sim é ponto do Brasil o Brasil faz 2 a 0 o Brasil vai autorizar o árbitro saque da seleção japonesa vai começar o 3º 7 de jogo tá aí bola em jogo 3º 7 em andamento e você vai acompanhando as emoções do Grand Prix de voleibol conosco na tela da Globo bloqueio brasileiro funciona o bloqueio brasileiro mas houve o toque na rede é ponto da seleção do Japão assim como nos 3 primeiros sets nos 2 sets anteriores o Japão sempre fazendo o primeiro ponto coloca essa bola em jogo no fundo Paula Pequeno fez a defesa bola atrás a linha de 3 para Sheila jogada de segurança da seleção brasileira Sheila coloca essa bola no chão é ponto do Brasil o Brasil empata camisa número 13 da seleção brasileira Sheila que tem 1,85 bola na ponta outra vez para a jogada buscando ali a Takahashi o Brasil tenta a resposta defesa feita pela Sano e o ponto da seleção japonesa da camisa número 12 Kimura 1,84 de altura Kimura coloca a bola no chão Bateu ali na diagonal curta e faz mais um pontinho para a seleção japonesa autorizada para o saque já a seleção do Japão caprichou ali na diagonal Paula fez a defesa bola rápida no meio para a Thaísa empata o jogo a seleção brasileira Thaísa que vai defender a equipe de Osasco no próximo campeonato nacional de vôleibol faz o ponto para o Brasil que empata a partida nesse terceiro set bola nas mãos da levantadora veio lá em cima conseguiu superar o bloqueio outra vez subindo muito a Kimura terceiro ponto japonês 3 para o Japão 2 para o Brasil aí o saque flutuante no fundo defesa complicada bola de cheque para a seleção japonesa por errada não vai desperdiçar uma bola dessa e começamos esse terceiro set igual aos outros dois set anteriores elas tentando forçar o saque nas ponteiras e dificultando a armação de jogadas da Fofão pelo meio aí o saque da Kimura bola chegou complicada erro de novo na recepção brasileira o Japão faz 5 a 2 nesse terceiro set o Brasil muito inconstante nessa partida ao contrário do show de vôleibol que foi na partida contra a Cuba a seleção brasileira vai tendo dificuldade de encontrar isso o melhor ritmo nesse jogo contra o Japão mesmo assim vai vencendo por 2 7 a 0 Paula Pequeno explora o bloqueio a defesa feita pela levantadora Takeshita a bola vem de graça para o Brasil para montar o contra-ataque caprichado Fabi nas mãos da Fofão bola de segurança com a Thaísa mais um ponto para a seleção brasileira agora sim Leila você vê que taticamente a equipe japonesa se armou toda para montar bem o bloqueio pelas nossas pontas tentando bloquear realmente a Mari e a Paula e deixando um pouco o meio do Brasil então é por ali que é o caminho para a Fofão erro no saque da Thaísa outro fundamento que vinha funcionando muito bem na Thaísa no saque no jogo contra a Cuba dessa vez acaba parando ali na rede é ponto da seleção japonesa daí ataca a Hashi jogadora que vem tendo uma atuação espetacular nessa partida contra o Brasil bola para a Paula beleza de lance da Paula atacou bonito na diagonal e faz o ponto para o Brasil bola do segundo tempo lá na ponta para a Paula atacar e colocar no chão ponto para a seleção brasileira preparada para o saque que a nossa Sheila capricha coloca essa bola no fundo a bola chega nas mãos a Takeshita atrás da linha de três a bola não veio tão forte mais uma vez a jogada de cheque funcionou parou no bloqueio o Brasil tenta atacar do fundo com a Mari outra vez a Takeshita insiste na ponta porihara foi bem marcada pelo bloqueio brasileiro Paula Pequeno consegue virar essa bola o Brasil encosta belíssima bola agora da Paula você vê que a Fofon está aproveitando a presença da Takeshita e a Paula está sabendo aproveitar muito bem essa distribuição da Fofon batendo por cima dela lá no alto na pela paralela é a Takeshita a gente já falou uma vez não custa lembrar tem 1,59m levantadora está na rede na hora do rodízio e o Brasil tentando explorar exatamente a altura da jogadora japonesa o erro agora do saque da seleção brasileira o Japão chega ao seu sétimo ponto 7 para o Japão 5 para o Brasil é o terceiro set de jogo é o Brasil que já é o heptacampeão do Grand Prix conseguiu com a vitória sobre Cuba por 3 a 0 hoje vai fechar vai coroar essa atuação espetacular mesmo assim a bola acaba não passando uma defesa espetacular da seleção japonesa não tem bola perdida para a seleção do Japão aliás essa é a característica do vôleibol asiático é uma belíssima característica eu sempre sempre fui apaixonada pelo vôleibol asiático justamente por isso porque elas não desistem toda bola é como se fosse a última bola elas não desistem nunca aí o saque forçado da Paula jogada rápida de tempo e ponto para a seleção japonesa passa a frente 8 a 6 nesse pedido de tempo técnico 8 para o Japão 6 para a seleção brasileira o Zé Robert tentando corrigir ali conversando com a Valeuska e aí a repetição desse oitavo ponto uma jogada rápida da Takeshita é a repetição da décima bola nem sei quanta já que o Zé reclamou novamente reclamou no segundo sete no primeiro dessa chutada pelo meio com ataque para um das jogadoras de meio do Japão seleção brasileira que começou a sua caminhada no Grand Prix em 93 treinada naquela época pelo Vagson de Oliveira depois foi a vez do Marco Aurélio Mota que treinou de 2001 até 2003 e aí a era do Bernardinho que foi tricampeão do Grand Prix 94, 96 e 98 vice duas vezes 95 e 99 e terceiro em 2000 em 2001 começou a era do técnico Zé Roberto Guimarães que conquistou agora o seu quarto título do Grand Prix é a última partida oficial da seleção brasileira antes da sua estreia nas Olimpíadas o Brasil que estreia nas Olimpíadas o Brasil que está no grupo B estreia contra a Argélia no dia 9 de agosto depois enfrenta a forte Rússia no dia 11 de agosto a Sérvia no dia 13 o Cazaquistão no dia 15 e a Itália no dia 17 é um grupo forte o grupo da seleção brasileira de vôlei feminino nas Olimpíadas o Brasil buscando a inédita medalha de ouro lembrando que hoje você acompanha a Liga Mundial de Vôlei conosco na Globo o esporte espetacular a partir das 9 e meia da manhã traz a Liga Mundial de Vôlei Brasil e França o vôlei masculino no Brasil tentando repetir a atuação de ontem que venceu por 3x7x0 você vai acompanhar novamente conosco no esporte espetacular o vôleibol masculino Brasil e França coloca essa bola em jogo mas a bola bateu ali na antena no saque da Curihara é ponto da seleção brasileira 8 para o Japão 7 para o Brasil Valeusca preparada para o saque 1,90m de altura e agora a gente vai vendo a Fabiana ela vai substituir a Thaisa exatamente a Fabiana começou como titular da seleção brasileira a Thaisa ganhou a confiança do técnico Zé Roberto Guimarães ganhou essa posição aí a Fabiana vai para a rede 1,93m não perde praticamente nada em estatura a seleção brasileira e tem uma grande bloqueadora a bola passou passou direto o árbitro parece que pontua ali um toque na rede da seleção brasileira nono ponto do Japão e você vê mais uma vez aí a Kuri Hara sendo aproveitada pela Takeshita quer dizer também é outro jogador que está jogando uma belíssima partida agora dando uma de levantadora botando essa bola de costas atrás o papel lindo lindo da Fabiana olha só levantou de costas atrás aproveitando a boa fase da Mari que vira mais uma bola pontou para o Brasil o Brasil vai vencendo por 2,7 a 0 fofão coloca em jogo 9 para o Japão 8 para o Brasil nesse terceiro 7 defesa da Fabi a bola vem na rede ficou de graça para a seleção do Japão que acabou não aproveitando direito esse ponto vem o desvio de novo tentativa de virada de segunda não funciona outra vez a Fabiana levantando na ponta para a Sheila ataque japonês vem tramado na ponta não subiu o bloqueio brasileiro é ponto do Japão Kimura Saori Kimura aproveitando essa bola levantada pela Takeshita de costas na ponta foi uma bela invenção da levantadora Takeshita vale a pena ressaltar a questão da levantadora ela está num momento muito bom a Takeshita realmente hoje também é um dos grandes nomes da equipe japonesa aí a Fofão insiste na jogada com a Mari ela explora bem o bloqueio é o nono ponto da seleção brasileira 10 para o Japão 9 para o Brasil os dois primeiros setes também muito disputados 25 a 23 no primeiro o mesmo placar no segundo também 25 a 23 a seleção brasileira tentando superar os seus erros muitos erros no primeiro set o Brasil errando vários saques o bloqueio não funcionando agora no segundo sete repete o placar e no terceiro set o Brasil vai tentando se encontrar vai perdendo por 10 a 9 Paula consegue empatar a partida para o Brasil Paula Pequeno olha que bola levantada pela Mari o Brasil vai usando aí três jogadores diferentes para levantar a bola já nesse terceiro set a gente viu a Fabiana fazendo isso agora a Mari além obviamente a levantadora está fofão a bola parou no bloqueio tenta consertar tudo de novo aliaçando o bloqueio brasileiro tentou fechar essa diagonal curta mas funciona novamente a bola japonesa sacode a cabeça ali a Paula Pequeno e é essa camisa número 5 Takahashi que é o nome da partida realmente hoje ela está inspirada tirando bem na diagonal explorando os bloqueios está num momento muito bom a Takahashi 13º ponto a Takahashi Fabiana usou bem a jogada de tempo na rede faz o ponto para o Brasil empata a partida da seleção brasileira 1,93m a Fabiana ela ataca 3,14m vai para o saque sacou a bola acabou desviando ali no bordo superior da rede a bola para no bloqueio vai lá no fundo é ponto do Brasil passa a frente a seleção brasileira 12 para o Brasil 11 para o Japão lembrando que a rede do voleibol feminino tem 2,24m de altura quando a gente fala que uma jogadora ataca a 3,09m você imagina aí a diferença como ela sobe além do bordo superior da rede o bloqueio brasileiro funciona com a Paula junto com a Valeuska tentou fechar a Valeuska sozinha ponto do Brasil no meio da rede Valeuska faz o ponto do Brasil 13º da seleção pedido de tempo da seleção do Japão pedido de tempo uma boa hora porque o Brasil realmente já fez duas sequências aí de bloqueio quer dizer está voltando novamente a funcionar o nosso principal fundamento aí dentro do Grand Prix que é o bloqueio o bloqueio individual da Val realmente muito bacana aí nessa repetição por essa tomada pelo alto agora posicionamento perfeito lendo a jogadora que veio da linha de 3 pontos a marcação do bloqueio o ponto do Brasil que abre 2 de vantagem agora 13 para o Brasil 11 para o Japão respira um pouco agora a seleção brasileira tentando fechar em 3x7 a 0 aí você viu olha só a Takeshi está baixinha ali com a camisa número 3 joga muito 1,59 a levantadora da seleção japonesa tanto ela quanto a Takahashi de 1,70 camisa número 5 hoje deixando no chinelo ali a Kurehara que vinha sendo o principal nome da seleção japonesa camisa número 1 Fabiana coloca essa bola em jogo tentou sacar forte no fundo é ponto do Japão 12º ponto da seleção japonesa mesmo assim o Brasil na frente ainda 13 para o Brasil 12 para o Japão ali você viu a concentração levantadora da seleção brasileira da Fofão olha o saque saque veio muito forte jogada rápida de novo no meio da rede para a Valeusca linda a bola da Fofão agora você vê mais uma vez que ela utilizou a mesma bola que a Takeshi está fazendo com o Brasil que é uma chutadinha pelo meio e a Val aproveitou a boa estatura dela batendo por cima da jogadora japonesa volta a ter dois pontos de vantagem na seleção brasileira Sheila caprichou no saque bola chegou nas mãos da Takeshi ela insiste atrás com o atacante que veio lá de trás para mais um ponto da Saori Kimura Paula chegou a tocar nessa bola ainda gritou vai mas não deu ali atrás para a defesa brasileira chegar a tempo tem o saque da Tajime bola chega nas mãos para Fofão na jogada de segundo tempo para Paula pequeno é ponto do Brasil Brasil abre dois de vantagem 15 para o Brasil 13 para o Japão é o terceiro set você vai acompanhando o Grand Prix de Voleibol o Brasil tentando fechar coroar com chave de ouro com 100% de aproveitamento a conquista desse heptacampeonato do Grand Prix de Voleibol Paula passou pelo bloqueio não deu para a defesa atrás das jogadoras de fundo da seleção brasileira é o 14º ponto do Japão 14 para o Japão 15 para o Brasil a bola chegou a desviar ali na Fofão junto com a Valeusca na rede aí, Curihara principal pontuadora do Grand Prix de 2008 caprichou no saque tem saque muito forte jogada rápida novamente bola rápida para a nossa camisa número 1 a Valeusca que consegue o 16º ponto é o 2º pedido de tempo técnico 16 para o Brasil 14 para a seleção brasileira e nós vamos voltar para mais informações nesse Grand Prix de Voleibol com o repórter Marcos Uchoa Rob e Leila realmente se a gente avaliar um pouquinho a atuação das equipes que vieram aqui para o Grand Prix foram bem aquém do que se imaginava Estados Unidos fraco a China muito fraca só ganhou uma partida a Itália também tem duas jogadoras também mal Cuba mesmo só perdendo para o Brasil teve uma atuação reconhecível teve muita dificuldade para vencer os Estados Unidos enfim que ele é bem diferente de um Grand Prix de 96 por exemplo quando a Leila jogava para a gente em Xangai elas ganharam três jogos 3 de 3 a 2 o nível era muito alto não foi o caso aqui a seleção brasileira parece no momento num patamar um pouquinho acima dessas equipes é claro que ainda falta aí umas três semanas para as Olimpíadas muita coisa pode ser feita ainda mas de qualquer maneira talvez até seja um pouquinho estranho para o Zé Roberto avaliar porque sem dúvida a vitória sobre Cuba por exemplo foi muito esquisita um 3 a 0 rápido e Cuba não jogou nada não é o que se vê normalmente de qualquer maneira a seleção está daqui realmente independente de ser alguém de 7 imagino que vai ganhar mas com pontos muito positivos para tirar e obviamente por três semanas ainda para melhorar um pouco óbvio muito bem o show passando para a gente o panorama obviamente o Brasil vai aproveitando o Grand Prix para dar ritmo de jogo enfrentando talvez as seleções não aí com o seu potencial máximo Leila mas de qualquer maneira é válido antes de início de uma competição tão importante é verdade o Grand Prix sempre é uma competição muito importante serve como preparação sempre serviu como preparação para a Olimpíada e é como o senhor falou o nível técnico talvez não esteja sendo dos melhores mas com certeza na Olimpíada todas as equipes vão estar 100% da capacidade de todas elas é lembrando que a seleção chinesa que o Brasil foi derrotado na primeira fase do Grand Prix na fase ainda de classificação com 3x2 e atual campeão olímpica depois dessa bola de ataque da Sheila mais um ponto do Brasil o Brasil abre vantagem nesse terceiro set o Brasil vai tentando fechar a partida em 3x7x0 para coroar o seu épica campeonato do Grand Prix com aproveitamento de 100% o bloqueio duplo brasileiro não funciona a bola desviou na Fofão foi para fora é o 15º ponto da seleção japonesa você vai acompanhando essa transmissão do Grand Prix de vôleibol junto com a nossa convidada especial Leila que campeã do Grand Prix em 96 e 98 como lembrou o nosso repórter Marcos Ushua em partidas memoráveis ambas conquistadas na fase final em Xangai na China aí outra vez a jogada rápida da Fofão explorando o bom momento nesses últimos pontos da Sheila saque para a seleção brasileira Fofão caprichou colocou essa bola em jogo chegou nas mãos da Takeshita jogada de segundo tempo veio o toque para fora é ponto para o Brasil 19 para o Brasil 15 para a seleção japonesa e o Japão pede tempo ver o placar agora abrir para 4 pontos de vantagem para a seleção brasileira na verdade a gente vê a superioridade do Brasil mesmo o Brasil não estando no ápice da sua concentração e com todos os fundamentos funcionando o Brasil é superior tecnicamente fisicamente do que a equipe do Japão e está sabendo levar o jogo tudo bem que seja em banho-maria tranquilo mas está levando muito bem está mostrando sua total superioridade não só na partida como em todo o torneio final do Grand Prix e a gente vai vendo o técnico Zé Roberto Guimarães usando muito mais jogadores agora nessa partida contra o Japão que já era de se esperar do que no início da fase final aí você vê o placar 19 para o Brasil 15 para o Japão a repetição de 25 a 23 nos dois primeiros setes o Brasil buscando fechar esse terceiro sete o primeiro sete demorou 28 minutos o segundo 27 minutos o Brasil vai montar o seu bloqueio para tentar fazer a marcação a bola dentro bola dentro e o ataque da Kuri Hara 1,86 de altura meio de trás achou um espaço ali no bloqueio e colocou no fundo colocou no chão a camisa número 1 Kuri Hara ponto da seleção japonesa mais uma vez para o saco caprichou ali Araki defesa complicada ali da Mari mesmo assim levanta de manchete a fofão para a Sheila vem a resposta japonesa para no bloqueio defesa espetacular da Paula mas a bola acabou indo para fora é ponto do Japão encosta vantagem agora do Brasil é de 2 pontos 19 para o Brasil 17 para o Japão novamente Takahashi a camisa número 5 Miyuki Takahashi autorizada para o saque colocou Fabi fez a defesa bola dá para a Fabiana melhor ali para jogar com a Mari explorou o bloqueio a bola está viva ainda para a seleção japonesa vai atacar ainda assim a Takahashi bloqueio brasileiro funciona marcando de novo a Takahashi dessa vez ela tentou largar a bola vem de graça para a seleção japonesa o Brasil tem que montar a defesa na diagonal curta bela defesa da Mari atrás Paula explorou e conseguiu o ponto 20º ponto do Brasil Paula Pequeno bela sequência de defesa de cobertura do Brasil e uma coisa que foi importantíssima para a finalização desse ponto a paciência o Brasil teve paciência de trocar bolas com a equipe japonesa e finalizar com tranquilidade volta para o saque a seleção brasileira Mari coloca a bola em jogo o Brasil tem 3 pontos de vantagem jogada rápida de primeiro tempo dessa vez parou no bloqueio é ponto do Brasil 4 de vantagem para a seleção brasileira dessa vez a marcação foi certeira no passe da Takeshita levantadora japonesa tentando colocar velocidade na rede mas o bloqueio brasileiro estava bem montado mais uma vez a Mari no saque bola chegou nas mãos da Takeshita tem que levantar de manchete bola muito longe da rede é ponto do Brasil e você vê que agora como a Sheila foi inteligente a Sheila sentiu que a Takahashi virou o corpo ela sentiu que a jogadora ia com a intenção de explorar ela tirou a mão e ela bateu fora abre 5 pontos de vantagem a seleção brasileira Mari novamente no saque bola chegou nas mãos da Takeshita colocou em velocidade e bola fora bola fora é ponto do Brasil mais uma vez Takahashi tentou explorar na paralela não deu certo Brasil 23 Japão 17 preparada para o saque Tamari tentou forçar no fundo tentou a bola mais forte dessa vez a Mari tentou colocar mais peso ela acabou indo com muita força para fora é o 18º ponto do Japão mesmo assim o Brasil a 2 pontos da conquista dessa vitória de fechar essa fase final do Grand Prix de vôlei com vitória sobre todos os seus adversários jogada rápida para Fabiana é ponto do Brasil é o ponto do Brasil ponto da partida agora é o match point o ponto que pode decidir o jogo o ponto da partida para a seleção brasileira Fabiana concentrada vai para o saque o Brasil pode fechar em 3 a 0 pode coroar o título o heptacampeonato do Grand Prix com uma vitória de 3 a 0 sobre o Japão bola parou no bloqueio tocou no bloqueio é ponto do Japão resiste ainda a seleção japonesa 24 para o Brasil 19 para a seleção do Japão a seleção japonesa agora consegue faz uma mexida ali tira a Takeshita levantadora coloca novamente ali a Omura a mesa número 4 tem 1,84 entrou também a Kawai camisa 14 tem 1,68 e vai para o saque a inversão do 5 a 1 Kawai levantadora reserva vai para o saque e a mexida colocando a Omura a mesa número 4 na rede coloca a bola em jogo é o ponto da partida o Brasil pode fechar Valeuska parou no bloqueio mais uma vez assistindo com a Sheila é ponto do Brasil o Brasil vence o Japão 3 para o Brasil 0 para o Japão o Brasil é heptacampeão do Grand Prix de vôleibol Brasil Leila Seleção Brasileira coroa nessa fase final vitória sobre todos os seus adversários 3 a 0 em cima do Japão perdeu apenas 1,7 na fase decisiva no campeão 5 a 2 1 de viz E como antonio G. Tsong Wei e JVA presidente... MAUSAMO TAZIKI E aí Faviana Claudiano E aí 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 a premiação da Itália fica com o Bronze. Você já viu a entrega da Taça ao Brasil? E aí a seleção italiana, seleção que ficou em terceiro lugar na fase final do Grand Prix. Quem recebe o prêmio é a Levantadora Ljubljana, uma das melhores do mundo. Nosso convidado especial, Radamés Lattari, conhece muito bem as coisas do vôlei italiano. Radamés, o que você espera dessa seleção da Itália para Bequim? Olha, é uma seleção que desde o momento que a Agüero chegou, cresceu muito. Eles perderam uma atleta importante que eu não sei o motivo, eu cheguei de lá e li a notícia da perda da Delcore, que é uma jogadora muito importante e que está fora das Olimpíadas. Então eu acredito que a Itália perca bastante com essa ausência. Marco, concorda com o Radamés? Concordo. A Antonella Delcore é uma ponteira passadora importantíssima, taticamente, para a equipe italiana. Ela, a Pitinini e a Paula Crote, as Líberos, têm a responsabilidade das condições de jogo para a Agüero. A partir da qualidade da recepção é que o vôleibol da Agüero aparece. Em muitas oportunidades do Grand Prix, a Agüero foi sacrificada, tendo inclusive que participar da recepção. Então a ausência da Delcore, como o Radamés muito bem lembrou, foi decisiva, eu acho, para a queda de produção da equipe italiana na fase final. E houve uma sobrecarga em cima da Pitinini. Sem dúvida, que mesmo assim se destacou individualmente. Mas como equipe, a Itália se perdeu com a ausência, não só da Delcore, mas da central, o Dioli também, que era a principal opção de ataque de primeira bola do time italiano. Aí a premiação da Itália. A Itália fica em terceiro no Grand Prix. Brasil em primeiro, Cuba em segundo, Itália em terceiro. E agora, com muito orgulho, a execução do Hino Nacional Brasileiro. E agora, com muito orgulho, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Brasil em primeiro. E no Nacional Brasileiro, Marco, a execução do ensino, será que aumenta a pressão para daqui a alguns dias? Mas na cabeça de nosso comandante, o que passa na cabeça de Roberto Guimarães, um treinador tão experiente, o primeiro brasileiro no vôleibol a ganhar um título olímpico no comando de uma seleção, aquela inesquecível conquista de 1992 nas Olimpíadas de Barcelona. Essa é a solenidade de premiação do Grand Prix, você acompanhando ao vivo no Sport TV. Agora chegou a hora da premiação individual. The best attacker of 2008 FIVB World Grand Prix é... Número 6, de Cuba, Danny Longoes! Melhor atacante Ramírez, a levantadora! É o que nós falávamos na transmissão no jogo de ontem, hein, Luiz? Elas são razoáveis levantadoras, as duas, levantadoras do sistema 4 em 2, mas são excelentes atacantes. Esse é um prêmio estatístico, na verdade, na minha opinião, longe da Ramírez ter sido a melhor atacante da competição. E pelo visto, Marco, a própria Ramírez concordou, porque quando ela foi anunciada, ela não acreditou. Melhor atacante? Radames. Foi pega de surpresa. Agora, a melhor bloqueadora. Número 1, do Brasil. Número 1 do Brasil. Valeusca! Valeusca! Esse sim, Luiz Carlos, um prêmio merecidíssimo. Uma atuação impecável no bloqueio, foi uma líder dentro de campo, acima de qualquer coisa. Não só bloqueou, como organizou, de uma maneira geral, o bloqueio do Brasil. Vamos agora para o melhor saque. Aí o troféu entregue a Valeusca como a melhor bloqueadora do Grand Prix em 2018. Melhor atacante? A levantadora Ramírez, da seleção de Cuba. Lembrando que Cuba joga no sistema 4-2, então as duas levantadoras também atacam. Agora, o melhor saque. Número 1, do Japão. Número 1 do Japão. Megumi Kuriha! Marco Freitas. Merecido. Ela liderou as estatísticas nesse fundamento. E digo mais, vai ganhar também como principal pontuadora da competição. Se seguir aqui a linha, matemática, digamos assim, das estatísticas, né? Os números frios das estatísticas. O Radames falava durante a transmissão que esperava as japonesas na premiação. Elas começam a aparecer. Kurihara! É uma situação normal. O país que investe tanto, que é o país organizador. No final, eles fazem uma média, apesar de que a menina mereceu. Líbero! Número 6, do Japão. Sano! Olha, na partida de hoje contra o Brasil, ela defendeu muito. Deu um verdadeiro show. Mas com todo o respeito a Sano, que sem dúvida é uma das melhores do mundo. Para mim, a Fabi, a nossa Fabi, continua sendo o grande gênio da posição no voleibol feminino. Valeuska foi de fato a melhor bloqueadora. Kurihara, como o Marco já falou, estava nas estatísticas como a melhor sacadora. A Sano é uma grande Líbero. Mas a Ramírez como o melhor atacante, até agora uma surpresa. Essa é a premiação individual do Grand Prix. Bora, a melhor levantadora. Base center é... Número 3, do Japão. Número 3, do Japão. Takeshita. Luiz, será que a gente tem chance de perder o título de campeão para a equipe do Japão? Ou já fizeram a premiação antes? Até o momento nós tivemos... Cinco premiações individuais com três japonesas. E lembrando que a Takeshita no Mundial de 2006, realizado no Japão, cuja campeã foi a Rússia e o Brasil foi o segundo colocado. Takeshita também foi a melhor levantadora da competição, apesar do Japão chegar no modesto sexto lugar. Vamos agora para a maior pontuadora. Número 1, do Japão. Kurihara, mais um prêmio para ela. O que a justiça seja feita é uma questão de pontuação, o saque e na questão da pontuadora, são números, são dados. E a Kurihara está em primeiro lugar como a principal sacadora, jogadora que mais fez pontos no saque e a maior pontuadora nos fundamentos que pontuam. Bloqueio, saque e ataque. Mas agora nós vamos para a melhor jogadora. Agora é a melhor da Messi. Eu acho que com tantos prêmios já dados ao Japão, crescem as chances da Mari. Agora é o prêmio da melhor jogadora. Obrigado. E o final é o MWC. Número 3 do Brasil, Mari. Radamés cantou a pedra, Marco Freitas. Muito merecido, né? E um prêmio que tem que ser dividido ao técnico José Roberto Guimarães, porque no momento crítico ela foi afastada da seleção, levou um puxão de olheira do seu treinador. Naquela oportunidade ele foi muito criticado, mas quem comanda, quem convive o dia a dia sabe o que faz. E o José Roberto com certeza tem uma parcela muito grande nesse prêmio da Mari. Merecidíssimo. Foi uma jogadora simplesmente espetacular que nos enche de esperança depois dessas finais do Grand Prix. Rodamés, Latário. Eu acho um prêmio justíssimo. Eu acho que todas as jogadoras titulares do Brasil poderiam receber esse título, mas eu acho que a Mari representa a evolução da jogadora que passou de oposta, ponteira, passou por dificuldades. Na última Olimpíada foi muito criticada. Então eu acho que é uma grande vitória, não só do vôlei brasileiro, como uma vitória pessoal dessa jogadora. Rodamés, ela joga hoje na ponta, mesmo nos seus melhores momentos na posição de oposto. Ela joga hoje melhor do que há quatro anos, por exemplo? Eu acho que hoje ela é uma jogadora com quatro anos a mais de experiência. Eu acho que o Brasil tem a vantagem de que, na dificuldade, o próprio José Roberto pode colocar a Jaqueline, a Sassá, e transferi-la novamente como oposta. Eu acho que o Brasil ganha em opções com o deslocamento dela como ponteira. Confirmando, relembrando as jogadoras premiadas. Melhor atacante, Ramírez, de Cuba. Melhor bloqueio, Valeuska, do Brasil. Melhor saque, Kuri Hara, do Japão. Melhor líbero, Sano, do Japão. Melhor levantadora, Takeshita, do Japão. Melhor pontuadora, Kuri Hara, do Japão. Melhor jogadora, Mari, do Brasil. O importante é que todos os prêmios individuais, é muito legal uma jogadora ver o seu trabalho reconhecido, mas o mais importante é o prêmio coletivo, o prêmio de conquistar um tiso, e eu acho que esse prêmio foi muito merecidamente ganho pelo Brasil. Começa a festa das jogadoras, aliás, continua essa festa, ela já começou há algum tempo. Tem ola, tem ola no pódio. E agora um momento muito especial, o momento dessa fotografia. Essa vai ser guardada com muito carinho, não, Radamense? É a hora que chega toda a comissão técnica. Tanta gente que trabalha e não aparece, que muitas vezes aparece o trabalho do Zé Roberto, mas não aparece o trabalho de toda a comissão técnica, do pessoal que trabalha no scout, do pessoal da fisioterapia, os médicos, o preparador físico, os auxiliares do Zé Roberto, enfim. Ninguém conquista um título sozinho, e eu acho que o grande mérito dos treinadores é saber escolher as pessoas com quem trabalha. E o Zé Roberto foi muito feliz na escolha dessa comissão técnica. Hoje vi o Boni lá, eu não sabia que ele estava lá, agora aparece ali o Boni. É mais uma pessoa de bom caráter, é mais uma pessoa que soma a tanta gente boa que trabalha lá na seleção brasileira. Vamos curtir esse momento, elas pedem para que a foto seja tirada. E elogiar também mais uma vez o preparador físico da seleção feminina de vôlei, o Zé Elias Proença. Faz um trabalho fantástico, porque essas jogadoras cresceram em potência, velocidade. Foi realmente, diria até surpreendente pelo curto prazo de tempo que ele administrou o trabalho com essas meninas. Então, acho que o Zé Elias representa bem esses profissionais que não aparecem tanto quanto o Zé Roberto, o Paulo Barro, seu primeiro assistente, e o Claudinho.